Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho, vamos aí aos palpites do dia 25 de outubro de 2024, amanhã que é dia da vaca, dia do galo e também o dia do carneiro, e amanhã, sexta-feira, não pode esquecer dos bichos do Pena, então tá aí a vaca com a 798, 32,50 aí do galo e a 614 aí da borboleta. Tá aí algumas duplas, vaca e galo, vaca e carneiro, carneiro e galo, galo e peru. Amanhã as dezenas dominantes 25,52, 22,55. Os bichos do dia, vaca, galo, carneiro, tigre, cabra e gato. Tá aí 3 milhas boas para jogar invertida e tá aí algumas centenas. Continuem nesse viado aí para coruja, no cachorro e também no cavalo. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Uns grupos, ó, vaca, galo, carneiro, cachorro e peru. E agora eu vou de 3,798 da vaca, 5,614 aí da borboleta, 32,50 do galo, 1,694 aí do viado e 31,17 do cachorro. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!